A saída pertence ao Flamengo. Zico já desde o início sinalizando e pedindo luta, empenho e garra a seus companheiros. Vai começar o jogo no Maracanã. O Santos quer o título e para ele basta o empate. O Flamengo quer o título, precisa vencer por dois gols ou na pior das hipóteses, vencer por um gol de diferença e levar o torcedor a acompanhar depois dos 90 mais 30 minutos de futebol em uma prorrogação. O jogador do Santos que aparece mais ao fundo do seu vídeo. Na próxima, Júnior. Vai começar no Maracanã. Autoriza Arnaldo, começa o espetáculo. O Flamengo já vai à luta pela primeira vez. Só pela esquerda vai chegando atrasado Toninho Oliveira. Combate dos dois, Júlio César, Toninho Oliveira. Abre o espaço, tenta a finca, vai a linha do fundo, bate para trás, Baltazar ajeita, atenta o giro, Júnior bate para o gol, Maronazico. Cinco! Cinquenta segundos de jogo! Nem o mais otimista dos torcedores do Flamengo poderia esperar o gol. A cinquenta segundos do Maracanã, na jogada de Júnior César. A bola sobrou para Zico, você acompanha no replay. Ele faz a finta em cima de Toninho Oliveira. Bate para trás, Baltazar tenta. Júnior, Maronazico pega, Zico confere, confirma e marca o primeiro gol do Flamengo do Maracanã. Cinquenta segundos. O gol é seu, Zico. Bota a sua assinatura nele. Pita, marcação é dura de Hélder, sobra de Adilho. Zico pega em bola, mas ele busca a transada, jogada pela direita com o Júnior. Daí a Zico, Baltazar está na área, foi para ele, saiu, mas agora perdeu! O Zico deu, disse e faz. Ele jogou para fora. É, o Baltazar perde um gol feitíssimo. É bem verdade que o Flamengo, olha aí, você vê na repetição, um gol para tocar, um gol para escolher o campo. Aí o Flamengo tentando o ataque outra vez pela esquerda. Zico está muito livre, tocou a Baltazar, está inteiramente impedido. Não vale o toque, não vale o gol. Muito antes da complementação, o Emílio Marques Mesquita marcou, erguendo a bandeira vermelha. O Arnaldo confirmou e o Baltazar... Zico tenta o trabalho, partiu pela direita. Chega Toninho Carlos, leva vantagem, Zico levou de cabeça, botou na frente. Insiste Zico, olha a linha de fundo, bate cruzada, a bola bate no corpo do jogador do Santos. O Zico se desespera pedindo o pênalti. O Leandro ainda vem brigar pela bola, mas a bola saiu, segunda marcação de Emílio Marques de Mesquita. O Zico ficou reclamando o toque do Toninho Silva. E o Zico não se conforma. Você viu ele voltando muito depois do lance, inconformado com a não marcação do Arnaldo. Olha o Pitta partindo pela esquerda, Helder atrás dele. Levou vantagem, veio o Marinho, Arnaldo vai marcar. Dentro da área, mas vai marcar. A obstrução em cima do Pitta, cobrança em dois lances. Assim determinando o braço direito erguido de Arnaldo César Coelho. João Paulo, próxima bola, Paulo Isidoro mais atrás e o Serginho lá no meio. Só esperando para ver o que acontece. Quatro na barreira. O Vitor empurra o Júlio César, João Paulo vai cobrar. Rolou para a área. Fechou o jogador do Santos, Figueiredo tira de perna esquerda de qualquer maneira. Aí o Marinho dá duro em cima do Camargo e Arnaldo marca a falta de Camargo. Camargo. A marcação é de Júnior. Ele tenta o espaço. Achou na perna esquerda. Leandro sobe, João Paulo bate. Raul pega no meio do gol. Levou perigo. Helder trabalhando pela direita, Baltazar está pedindo o cruzamento. Vai na direção de Zico. Passou na linha da bola. Chega Júlio César. Pode bater cruzado. Faz a proteção. Lança para Baltazar. Tocou de cabeça. Marola sumiu. Bateu. E ela voltou para fora. A bola é rolada para Adílio. Tenta o cruzamento. Toninho Carlos corta a volta com Adílio. Na habilidade ele tenta a finta. Toma ele à frente o jogador do Santos. Insiste Adílio e recupera. Tenta o giro. Faltou o espaço. Saiu e recebeu a falta de Toninho Silva. Até agora muito mal na partida. Um time que perde. Dema. Depois perde o Lino. Pô, óbvio. Terceiro reserva. Realmente tem que sentir na posição. Aí a pressão do Flamengo aos 39 minutos. Zico na cobrança e seis na área aguardando para tentar a cabeçada. Todo o time do Santos na área, a exceção de Camargo Ponteiro direito. Zico reclama que a barreira está muito próxima à bola. Mesmo assim ele cobra. Caprichou. Toque de cabeça. Leandro! 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 Dúmero 2! 39-30 neste primeiro tempo. Quando era a maior pressão do Santos. Quando o Santos queria o gol no empate. O Flamengo forou o ataque. Zico caprichou na cobrança. Meteu a cabeça ao Leandro. Mas ela não achou nada. Ela foi no campo esquerdo baixo do goleiro do Santos. Leandro assina o gol. O gol é dele. Dois para o Flamengo. Dois para o Santos. Olha o Santos aí de novo. Quer permanecer vivo no jogo. O Serginho tenta e insiste. De qualquer maneira apelou em cima do jogador do Flamengo. O Arnaldo manda seguir. João Paulo que realmente não está bem. Mas a finta pelo meio, Leandro. Arriscou. Bateu forte. A bola bate na trave. Zico fechou. Mara era esperto para pegar. Arriscou uma bomba incrível de longe, Leandro. A bola foi na trave e foi no chão. Repare no replay. Não entrou. Realmente não entrou. E o Mara na salva o gol com o Zico. Começa neste exato momento o segundo tempo no Maracanã. Paulo. Raul saiu. Meio atrasado. Chegou trombando com o João Paulo. E aí o Leandro sai jogando pela direita com o Eldar. João Paulo fica caído na área. Stott no lugar. Provavelmente de Camargo. Uma tentativa de entrar pelos flancos. Olha o Santos entrando pelo flanco. O cruzamento. Raul bate na bola. Bate roupa. A bola é tirada do meio da área por Figueiredo. Flamengo tenta se armar no contra-ataque. Zico para Baltazar. Um grande momento do Santos no cruzamento de João Paulo. Agora é a vez do Flamengo. É um grande jogo no Maracanã. Baltazar. Adilho. Júlio César encosta. Zico pede no meio. O toque é para Zico. A Júlio César. Por baixo. Toninho Carlos tira. O domínio de Paulo Isidor. Olha o Toninho Oliveira. Serginho está pedindo. Vai levar perigo ao cruzamento. Figueiredo tira. Vem Júnior com vontade. Toninho Silva. Bola de Serginho. O bandeira. O Serginho está sinalizando que o Evidio Max na esquerda não marcou o impedimento dele. O Arnaldo não quis nem ouvir a reclamação. Aí o Serginho fica conversando com o Raul. Ele partiu um instante antes do último. Ótimo toque a Paulo Isidoro. Botou na frente. Partiu atrás. Cruzou para Serginho. Passou na bola. Passou à frente de Serginho. Olha o Santos insistindo. Toninho Oliveira. Vem bola na área do Flamengo. O toque, a bola ajeitada para Serginho. Figueiredo tirou. Por ali, pelo João Paulo. E lá vai ele. Cruzamento. Batistote passa da bola. Sobra de Toninho Oliveira. O Raul fica reclamando da defesa. Olha o cruzamento. Outro corte. Sobra de Paulo Isidoro. Bateu. Bate em Marinho. Insiste Toninho Silva. Raul pega. Fecha Serginho. Raul fica com ela. Pressão total do Santos aos 21 e 35. Olha a repetição. Paulo Isidoro. Bate no Marinho. Toninho Silva. Pega o Raul. Vem Serginho. Pega de novo o Raul e mata a jogada. E a barreira anda mais um bocadinho para frente. Caprichou na cobrança. A bola passou por Barola. Passou por Adilho e foi para fora. Todo o Brasil o tempo todo ligado na Globo. Ou é tempo global. Ele prefere o trabalho de Helder. Daí para Zico. Faz a proteção. Gira a frente da marcação. Ainda Zico. Sai do segundo. Sai do terceiro. Toca para o meio. Adilho tenta. No bate e rebate. Insiste Zico. Abre o espaço. Aperta Adilho. Tira da área de qualquer maneira. Aparece livre pelo meio. Já vem Robertinho. Ele lança. Vitor mete a cabeça. Insiste Paulo Isidoro. O corte no primeiro. A enfiada de bola. Batistote. Bateu a bola. Passa por Raul. Passa por Serginho. E vai para a linha de fundo. Tenta evoluir. O passe é bom para Júlio César. A posição é legal. Ele invade pela esquerda. Tocou para trás. Chegou Adilho. Bateu. Marola. Pelo milagre no Maracanã. O que poderia ser o gol do título no lance de Adilho. Marola com incrível agilidade. Caiu e pegou. Rola a bola para Zico. A devolução para Adilho. O impedimento está marcado. Não vale o cruzamento. Não vale o toque de Robertinho. Ayrton Bernardoni marcava o impedimento de Adilho. Pela festa a torcida do Flamengo. O Santos ainda acredita que é jogo e quer lutar. Apertam os jogadores do Santos na marcação. A bola é de João Paulo. Rola no meio. Vem Vitor para fazer o corte. Acredita Robertinho. Parte para cima de Gilberto. Tira o cruzamento. Adilho bate de cabeça. Gol. Do título. Adilho. Adilho número 8. 44 e 10 no segundo tempo. Para esfriar o time do Santos. Para confirmar o que ele mergulhou e meteu uma cabeça. Esse gol vale a assinatura de Adilho. Ele vai assinar agora. O gol é dele. É o gol do título. Mas do céu não é aí, Adilho. 3 para o Flamengo. 3 para o Flamengo. 0 para o Santos. O campo é invadido. O jogo ainda não acabou. 3 a 0 Santos. 3 a 0 Flamengo em cima do Santos. Aí o hino do Flamengo que é vice-campeão brasileiro de futebol. José Maria de Aquino. O corpo e coroa. Ao Adilho. Atuação muito brilhante. Ao lado também do Vitor. Eu disse há pouco. Olha o Serginho. Olha o Serginho agretivo aqui. O jornalista do Flamengo. Aí um instante Ricardo. A imagem mostra. Os jogadores do Santos. A imagem mostra os jogadores do Santos. O Santos que foi um grande time no campeonato. Que foi um grande aniversário do Flamengo. Não tinha que fazer isso no final. Mas é muito difícil controlar. Quando o Santos tentava o gol que pudesse levar o jogo a uma relação. O Flamengo marca o terceiro e conquista o título. E tá aqui o Leão. O autor do segundo gol. O Flamengo muito próximo do título. Já com o título na mão. E o Santos cai na cabeça, Leão. Eu acho que o meu melhor mês também está passando por um grande time. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Três para o Flamengo. Zero para o Santos. O Raul. Tranquilo, sentado. Os jogadores do Santos inteiramente descontrolados no Maracanã. Brasileiro pelo Flamengo. Eu acho que o Alenquim é muito grande. Nessa satisfação. Acho que valeu a luta e o empenho dos jogadores. Acho que o Flamengo está de parabéns. E essa torcida maravilhosa que nos incentiva. Parabéns para essa torcida. Ok. Explicações do Vitor. A torcida do Flamengo. Que agora volta a ser o grande Santos. Que vai jogar a Libertadores. Que é um grande vice-campeão brasileiro. E caiu frente a um grande time. Que é o Flamengo. Nesses últimos títulos todos. A pita arbal do César Coelho. Final de partida no Maracanã. Três para o Flamengo. Zero para o Santos. O Flamengo é. E campeão brasileiro de futebol. O Flamengo é um pequeno corte. Sem problema nenhum. Certinho. Felizmente. Foi retirado. Já foi para os vestiários. Os jogadores do Santos já saíram. Apenas os do Flamengo. Continuam no gramado. Ainda festejando. A galera rubro-negra. Cantando mais uma vez. Alegre do Maracanã. O Flamengo é bicampeão brasileiro de futebol. E agora todos gritando. Adírio, Adírio. Que teve uma grande exibição. E fofadas comemorações aqui no Brasil. Perfeito, Ricardo. Você e Ceará. E levaram no momento em que Zico recebe mais uma vez o troféu de campeão brasileiro de futebol. O Flamengo mais uma vez é campeão e agora é bicampeão. Ceará e Ricardo. Levaram ao telespectador de todo o Brasil as emoções do campo. Neste grande espetáculo. O Santos foi um grande aniversário. O torcedor do Santos está de parabéns. Um grande time. Que foi tão mal no Campeonato Paulista. E foi tão brilhante neste Campeonato Nacional de 1983. E o Flamengo. Mais uma vez campeão. Mais uma vez dando uma enorme alegria. É tempo global. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo. O Flamengo.